Três e pouco, sexta-feira, cansado pra cacete, aula pra cacete. Mas é o seguinte, a gente veio aqui informar vocês o seguinte, isso aí é o vídeo de cá que vai sair, vai sair um monte de vídeos aí, vídeos curtos, sempre curtos, todos os assuntos que a gente trabalha na sala de aula, trabalha com meus alunos. Então, velho, cola no canal, faz aquele, dá aquele joinha pra nós aí, até claro, vou fazer uma tal de live, nem sei que diabo que esse negócio de live, mano, mas, o meu receio de fazer uma live aí é ver aqueles locos embandeirados, tá ligado? E ficar rudido na minha orelha aí, esses fakes que nunca aparecem. Então é o seguinte, cara, quem tem honra de falar comigo teve, mano, quem não teve, já era, mas cola no canal aí, ó, compartilha esses vídeos aí, velho, porque parece bobeira, mas no vestibular cai muita coisa aí, tá? É nóis, fui.